Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vocês sabem o que eu vou fazer com esses montes de Kinder Joy? Não, eu não vou comer tudo de uma vez Eu também vou dividir com vocês Gente, eu vou mostrar os brinquedos E gente, já deixe o seu like e se inscreva no canal E clique no sininho das notificações E o vídeo já vai começar Gente, ó, eu tô aqui com 10 Kinder Joy E agora eu vou abrir para ver os brinquedos Olha gente, aqui ó A gente aqui vem uma colher para comer aqui, ó Mas é só no final Ai, eu ganhei assim, ó Como é que se usa? Um, assim na terra Gente, ó, eu ganhei esse vermelhinho O diabinho vermelho Aqui Ai, que fofinho Um diabinho vermelho É, gente E olha só os outros É, tem vários diabinhos, ó É Sim O diabinho e o fantasminha Isso aqui é fantasminha? O que? Esse azul aqui, ó Ah, esse aqui é o fantasminha É É uma múmia Uma múmia, né? Esse aqui Esse aqui é a múmia, ó Coloquem nos comentários Se vocês acham que é o fantasma É uma múmia Eu acho que tem O fantasma é esse aqui embaixo, ó Esse branquinho aqui embaixo Aqui vem o chacolher Ai, não sei Ai, que fofo Esse é da série do emote, né? É Gente, eu tenho Eu ganhei esse daqui Esse da série do emote É, do emote Será que é um carimbo? É um carimbo É um carimbo É um carimbo? Deixa eu ver Gente, os meus primeiros dois são esses aqui Esse aqui é o carimbo de carimbinho, né? É E esse daqui é o abinho Diabinho Diabinho Então, quantas séries que tem? Ao todo Peraí Tem essa série aqui do diabinho E esse daqui dos carimbos Esse do emote Esse é tudo dos carimbos? É Aqui diz o que carimbo Hum Tem de outro carimbo Outro Mais um carimbo Só que esse aqui é amarelinho, ó Vamos carimbar aqui Pra o pessoal ver Vamos Vou pegar uma folha branca Por aí Branca ali pra ver melhor É Olha aqui A borbola É um pedaço de pizza com confete Deixa eu ver Pedaço de pizza com confete Da onde Como é que você sabe disso? Olha só aqui Nesse daqui Aqui Pedaço de pizza com confete? Ah é Eu tô vendo confete Mas pizza eu não tô vendo não Esse pedaço de triângulo Ah, triângulo Mas isso não quer dizer Mas isso não quer dizer que seja pizza? Ah sim Gente, isso aqui parece uma pizza? Sim Esse aqui, ó Isso não parece uma pizza, não Parece sim Deixa eu ver, ó Tá doendo errado Olha só Olha só Um é abóbora E outro é uma pizza com confete É Parece mais ou menos com a pizza É Ah, gente Isso daqui é uma pulseirinha É uma pulseirinha de emolde Ah, é Olha quantas pulseiras tem Tem vários modelinhos aqui, ó Emolde Monta a pulseira Preciso sim, produção Pera aí um pouquinho Pausa para ajudar Esse é o trevo de quatro folhas, ó Uhum Ó, trevo de quatro folhas O outro é o que? O outro é a bóbora E o outro é pizza com confete E Gente, seu carimbo é o mesmo Igual? É Ah, então tem dois carimbos De reserva Da mesma cor Ai, gente Esse daqui Eu já Eu já tenho Olha, gente Uhum Gente, eu tenho aqui, ó Gente, eu tenho essa série Hum, de bichinhos, né? É Esse é qual? Essa Olha Que bichinho é esse? Ah, o branquinho aqui Ah, esse aqui, ó Ah, esse aqui, ó Esse aqui, ó Esse aqui é o panda, né? É Gente, esse daqui é o cachorrinho Esse aqui é o gatinho Esse aqui é o pandinha E esse aqui veio agora, né? Do coala Ó, o coala veio agora Gente, olha quem esse daqui é o cachorrinho apaixonado É Coraçãozinho nos olhos, tá apaixonado Tá apaixonado o cachorrinho Tá namorando Tá apaixonado o cachorrinho É Troca o próximo Gente, olha aqui O gatinho vai nadar O gatinho mergulhador? É Mas esse gato Mas normalmente gatinhos não gostam de nadar É Gatinhos são medrosos São medrosos, gato Eu não gosto de água É Outra colher Gente, qual será a surpresa? Ai, gente, olha isso Esse daqui não é da série do emoji Olha Ah, esse é da série lá dos monstrinhos É Cadê o papelzinho da série dos monstrinhos? Ah, esse aqui, ó Os monstrinhos verde Olha aqui Nessa série aqui, ó Veio esse aqui Uhum Ah, aqui, ó Viu? É da mesma série do diabinho Olha aqui, ó É Da mesma série do diabinho, ó Uhum Veio o diabinho vermelho E agora o monstrinho lá de um olho Esse verdinho aqui É Gostei Gente, é muito divertido abrir aqui da Joy Gente, isso aqui tem a ver com adesivos Os adesivos É, os adesivos de monstrinho, ó E aqui tem o outro adesivo aqui, ó Das carinhas do emoji Né? É Ah, como você quiser Aqui, ó Gira aqui embaixo, assim, ó Aí vai aparecendo a carinha Gira aqui devagarzinho Pessoal, vê Devagar Gente Uhum 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 Legal, né? Aí pendura na mochila Ou na bolsa É Aonde quiser É Na chave pode também É No chaveiro Gente, acabaram os brinquedos Que pedia Gente, o brinquedo que eu mais gostei foi esse E vocês? Todos são legais, eu acho É Então, gente, a melhor parte de abriu Que pedia-lheu é Comer E é isso que eu vou comer Mais antes de ver, se inscreve no canal Bênh-se de like E fiquem bem Bênh-se Até o próximo vídeo Tchao Beijos Com quem dá joy Com quem dá joy E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto